Bom dia, seja bem-vindo ao seu Minuto Minho. Neste domingo, a nossa grande manchete são os gigantones e cabeçudos que coloriram a noite de Braga. Na noite de ontem, sem o espectro da chuva e já sem as amarras da pandemia, o 32º Encontro Internacional de Gigantones e Cabeçudos de Braga saiu à rua e contagiou a multidão de alegria. Fazemos um segundo destaque para a Assembleia Municipal de Braga, que aprovou por unanimidade o alargamento do hospital. A moção aprovada exige a concretização o mais célebre possível da construção de novas instalações de cirurgia de ambulatório no Hospital de Braga. O documento foi apresentado pelo Grupo Municipal da CDU. Já na região, fazemos também um destaque para o feito dos alcaides de Faria, que elevou o orgulho dos barcelenses. A celebração solene dos 650 anos do feito dos alcaides de Faria decorreu nos passos do Conselho de Barcelos, tendo o Presidente da Câmara, Mário Constantino, sublinhado que a efeméride contribuiu para aproximar os mais jovens e a comunidade do conhecimento da história e para aumentar o orgulho e bairrismo dos barcelenses. Deixo com votos de um bom domingo, desejando que continue a aproveitar a alegria do São João em Braga. Nós cá estaremos amanhã para lhe revelar o melhor da informação regional. Fique bem! E aí E aí E aí